O cara tá crescendo Caiu! Caiu! Aqui! A bota pra baixo Acabou a luta, pô! Ei! Que lindo! Pulou, 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 pulou Pulou, quebrou o quadril Que nem o Papa e o Simão Pulou, 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 pulou E quebrou o quadril É, vamo, vamo, vamo Vamo, 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 vamo Tá balança pra frente a gente também Vamo, vamo É malu É malu